. 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 Um, dois, três... Acho que eu vou ter que ir rápido mais. Você sabe que eles dão uma garraça de água pra todo mundo, né? Ah, é? Eu pedi água toda, então? Eu queria uma coisa. Ah, não vai cobrar a água. Não vai não. É, não vai. Quando eu pedi, mandou pra outro lugar aí, me deram água. Na verdade, eu não queria nada. Eu pedi pra gente ficar sentado aqui. O bagão não partiu. Tá pra fora, fica tosse. A gente já está com 700 km por hora, rapaz. Não. Tá pra lutar, tá? Debrou lá, não. Que freio aí. Ah, vai ficar nesse baixo aí. E quantos quilômetros que é? Tá, tá esperando aí. Tem que encaixar pra perto. Tão, vai ficar lá estimando? Tá, tá? É? Tãoira... Tãoira,дуxando uma העção. Tãoira de seu salão. Tãoira Tãoira de seu salão. Tãoira de seu salão. Aibu Kwai E aí Ali Baixirais Baixirais Chega atrás da data Putz, esse é um trajante Essa velocidade Eu adorei, eu li a parada. Sai 283 quilômetros. 283 quilômetros. Outra grande, outra grande. É que eu saio e falava isso. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tá louco, cara? Olha isso, bró. O que? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL